Salve, salve galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Então cara, não vacila, não perde tempo e faz a inscrição no canal pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos games. E a atualização Mazamune do Playstation 4 finalmente chegou galera, e chegou trazendo ainda mais coisas do que os caras tinham prometido, vamos ver isso aí. Pois é galera, e além do SharePlay e do Upload direto pro YouTube, o update também trouxe várias pequenas melhorias, como quanto tempo o seu controle vai ficar carregando enquanto o console tá no modo de espera. A lista destas pequenas mudanças é grande, e muita coisa mudou também pra quem faz live direto do console. Agora você pode deixar mensagens pros inscritos direto no vídeo, e ainda mudar o tamanho da sua imagem da Playstation Camera. E você ficou curioso pra saber como é que funciona o SharePlay? E você realmente só pode jogar uma hora com seu amigo? Como é que ficam os troféus? Cara, fica suce porque tem tudo isso e muito mais nas duas notícias que eu coloquei aqui embaixo, beleza? Pois é, tudo uma maravilha no PS4, né? A função SharePlay, upload pro YouTube, muito mais coisa também. Mas cara, e aquela função de suspender e resumir que os caras anunciaram no lançamento? Cadê? Onde é que tá? Cadê? Pois é, a Sony disse que não desistiu ainda e comentou mais sobre o assunto. E pra quem não se lembra, essa função também tinha sido revelada junto com o console. Basicamente, ela funciona assim. Você tá jogando lá, né? E aí decide desligar o console. Depois, quando você quiser voltar a jogar, você só tem que ligar o console e pronto. Você vai estar no mesmo lugar onde parou no jogo. Mas cadê esse recurso? O pessoal da videogame perguntou pra Sony, e eles disseram que embora não tenham anunciado mais nada, ainda não abandonaram a função. Parece que ela só vem, sei lá, numa próxima versão da Mazamune, quem sabe? O que vocês acham? E finalmente saiu a data de lançamento do próximo jogo da série Dragon Ball. O Xenoverse vem aí, cara, vem com tudo. E tem uma edição sinistra ainda, cara. Uma edição especial sinistra que vem com mais personagens jogáveis. Vamos ver. Mas Gabriel, Gabriel, a data, Gabriel. Antes de qualquer coisa, cara, me diz a data. Eu sei que vocês estão falando isso pra mim, né? Mas calma, calma. Ó, o jogo chega aqui na América cinco dias depois do meu aniversário, né? Que maravilha, olha que beleza, né? Todo mundo já sabe, né? Tá, tá, beleza, eu falo pra vocês, ó. O jogo vai chegar no dia 17 de fevereiro aqui na América, e dia 13 lá na Europa, tranquilos? Quanto à edição especial, ela vai trazer Vegeta Super Saiyan 4 como personagem jogável. E também duas cores especiais pros Frieza Soldiers Battle Suits. E se preparem também, porque muita gente do Dragon Ball GT também vai aparecer no jogo. Então começa a Genkidama aí, pessoal do PC, do PS4, do PS3, do Xbox One e também no Xbox 360, hein? Olha só, cara, será que eu compro a edição física ou a edição digital, né? Você não sabe? Você fica perdido igual eu às vezes? Cara, se você é um fã adoidado do Call of Duty e tá esperando loucamente ir pra jogar o Advanced Warfare, eu tenho a resposta pra você. Compre a versão digital. Isso porque a versão digital do game vai ser liberada com duas horas de antecedência na PSN e também na live. Ou seja, quem já fez a pré-compra e pré-carregou o jogo vai poder jogar às duas da manhã no dia 2 de novembro. Mas isso se a Sony ou a Microsoft não decidirem barrar o nosso país da brincadeira, né? E quem é fã de Battlefield, cara, não veio a hora de ser anunciado, de chegar o Battlefield 5, né? Mas, cara, vai se acalmando, vai se acalmando, porque segundo uma empresa de análise de mercado, o jogo só deve aparecer em 2016. Quem disse isso foi a Stern AG, que comentou que o jogo só chega em 2016 por alguns bons motivos. Primeiro é o fato de que a EA tá trazendo o Battlefield Hardline em 2015. E ainda tem o Star Wars Battlefront, que também é outro jogaço de guerra da empresa. E, além disso, os caras acham que a EA deve passar mais tempo trabalhando na continuação do BF4. Pra justamente, cara, não cometer os mesmos erros de lançamento do BF4, né? Que não foi legal, né? Não foi legal. Mas, e aí, o que você acha, cara? BF5 aí, chegando em 2016? Acredita nessa? A Nintendo tá fazendo uma parceria com a revista Playboy. Tá aí uma chamada que eu achei que eu nunca ia dizer aqui pra vocês. A parceria serve, é claro, pra divulgar aí o Baioneta 2. Você já pode dar uma olhadinha no que vem por aí. Mas, calma, 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 não fecha o vídeo ainda. Calma, calma. Na real, a Playboy divulgou várias fotos com a Playmate Pamela Orton. Vestida como a Baioneta, né? Pra que a galera vote na melhor pose da moça. A melhor pose vai ganhar um... Bem, eles não falaram ainda, mas acho que dá pra imaginar, né? E, ah, o jogo é muito bom também. O jogo é muito bom. Não se esqueçam, já tá saindo a nossa análise aqui do BJ. Tranquilos? E falando em análise, teve uma análise que demorou bastante pra sair, cara. Bastante mesmo. O jogo veio com o pneu furado. Já sabe do que eu tô falando, né? Drive Club. Mas, finalmente, saiu a análise. Tá no ar, vocês já podem conferir. E é essa análise que eu indico pra vocês hoje aqui no BJ, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, né, de dar aquele joinha pra fortalecer, se você curtiu o programa. E, ó, quem não faz parte da Resistência BJ, se inscreve aí no canal e vamos todo mundo junto aí rular tudo, beleza? Quem ainda tá inscrito, cara, pode divulgar no Facebook, no Twitter e onde você quiser pra fortalecer, é claro, ainda mais a Resistência. Tranquilos? Muito obrigado, galera. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho